A cena causa impressão. Um dos veículos chegou a tombar ao sofrer o impacto. No cruzamento da avenida 7 com a rua 22, a mão preferencial é para quem segue pela rua. O carro branco ficou tombado sobre a calçada. Já o veículo preto, desgovernado, ainda entrou em um terreno, batendo em um poste de madeira. Bombeiros e SAMU foram acionados para socorrer as vítimas, que a princípio seriam três, sendo que duas estavam no carro branco. Elas permaneceram no local para o atendimento. A vítima do carro preto, que era sua condutora, se evadiu. Bombeiros e SAMU conduziram as vítimas até o pronto-socorro da Santa Casa. Observado duas vítimas presas no interior do veículo, tombado, se encontravam em posição tombada. Uma presa debaixo do carro, sendo pressionada contra o solo. Com o auxílio da população, nós conseguimos retirar essa vítima. Em seguida, realizado o destombamento do veículo com a retirada da segunda vítima. Ambos conscientes, orientadas, uma das vítimas foi conduzida por nós, a outra pelo corpo de bombeiro. A suposta terceira vítima evadiu-se do local. Logo após, retornou um parente da mesma lá, onde foi orientado pela polícia militar, que a vítima teria que comparecer ao local e até o pronto-socorro para ser avaliada também. Os danos materiais foram de média monta em ambos os veículos.